Onde eu estou? Onde eu estou? Alô? A cidade está em ruínas Eu só lembro de Ter apagado e aqui estou O que eu tenho que fazer? Onde estão meus amigos? Onde estão todos? Tem alguém aqui? Eu preciso encontrá-los O que é isso? Fred! Não, Fred! O que aconteceu com você? Droga! Peguei uma fita O que fazer agora? Pelo que eu vi Eu caí do helicóptero, meu helicóptero caiu por algum motivo E a cidade está em ruínas Tem alguém aqui? Oh, não Eduard Você também não Quer dizer Eu tenho que continuar Eu não sei o que me espera aqui nesse Nessa cidade de ruínas Mas eu sei que não é bom Consegui Olá Tem alguém aqui? O que foi isso? Um terremoto? Eu preciso de ajuda Tem alguém aqui? O que é isso? Onde eu estou? Droga! O que foi isso? Ei, você está bem? Vale comigo Encontrei uma chave Deve ser dos soldados Eu preciso pegá-la Agora Droga! A passagem está bloqueada E se eu subir por aqui? Isso! Vai dar certo Agora É só eu descer por aqui Ai, minha perna! Droga! Onde eu estou? Eu tenho que encontrar a chave A chave estava por aqui O radar mostrou pra mim Ela estava por aqui Ela tem que estar aqui Certo Qual é o meu próximo passo? Eu acho que não Droga! Olá! Ok Não me resta Não me restava nada Se não entrar no esgoto E agora eu saio aqui E mais destruição Me rodeia Eu não tenho mais radar E algo me cheira mal Tem alguma coisa me observando Eu não sei o que Droga! Eu fiz barulho de novo? Isso não é bom Eu devo me esconder O que é isso? O que foi isso? Eu preciso encontrar ajuda Eu preciso encontrar alguém rápido Seis chaves É o que eu me lembro Agora onde elas estão? É a pergunta que não quer calar Olá! Tem alguém aqui? Eu preciso de ajuda Algo brilha no horizonte Deve ser uma chave Eu preciso pegá-la Esse ar denso e pesado Eu não consigo correr Por muito tempo Socorro! Não! Não! Meu Deus! Que... Que que é isso? É o... É o... Ah! Sua senhora morri Não pense em mim Tudo isso Tudo menos isso Meu Deus Leveu um tapa do Godzilla Eu não consigo correr Eu tô sem Eu tô sem Morri Tá, galera Não aguento mais fazer teatrio Chega Não aguento mais fazer teatrio Deixa eu voltar assim que eu era Meu Deus do céu Eu tenho que encontrar sem chaves Isso aqui, rapaziada Pra desbloquear uma arma Pra fazer É tipo atirar no Godzilla, pô Põe aí que nem cachorro ali Dá-lhe de seis, sabe eu Galera, pelo que eu tô percebendo aqui A minha respiração vai ficando ofegante Porque eu tenho que encontrar É... Respiradouros, tá? Respiradouros é o nome É tipo um oxigênio Se não acontece aquilo O bichão vai me ver Eu não consigo correr dele Opa! Tem algo ali Ah não, é só reflexo Droga Nossa, bem que seria bom Se tivesse algo aqui Deixa eu ver Droga! Ele tá aqui Encontrei algo Um radar Beleza Caraca, o jogo é maneiro, hein Rapaziada Olha o Godzilla Deixa eu ver Será que vai fazer barulho isso aqui? Opa Pior que atrair ele mesmo A chave tava reta aqui Rapaziada Tem que correr pra lá Ah não, tá ali Tá lá onde ele tá Lascou Ok Corre Tá no caminhão Preciso urgente encontrar oxigênio, galera Você não lascou Tá no caminhão? Onde que tá? Ali Ah, o molecão já tá cansando, galera Ah, encontrei Encontrei oxigênio Deixa eu usar Aqui, ó Trocando a cápsula de oxigênio Mas cadê a chave Que eu tinha aparecido aqui? Ah, posso respirar Chave? Será que era esse? Tem que... Meu Deus É muito intenso O Godzilla, rapaziada É o Godzilla Meu Deus Meu Deus do céu Cadê essa chave, cara? O que é aquilo ali em cima? Ah, peraí Vai fazer barulho, né? Não fez barulho Era por aqui que eu tinha que ir O que é isso? Maleta? Ah, será que aqui tem uma chave? Tomara que tenha O que é isso? Um chip Ah, parabéns Parabéns, cara Você é muito inteligente Morrer Tem ninguém aqui, não Não olha pra baixo, não Cara Mano, ele me enxerga até de costas, velho Tem um sensor da aranha Tem um sensor miranha, pô Galera, eu tô ficando sem Sem ar Eu tô ficando sem ar Eu tenho que encontrar rápido Um... Uma... Uma... Um oxigênio Senão eu não vou conseguir correr do bicho Também não tô encontrando chave Só encontrei uma Tem algo... Opa, tem algo brilhando ali Beleza Algo brilhando à distância Tem aqui em cima do carro Também a impressão Tá, em cima do caminhão Ah, beleza Encontrei Tomar cuidado pra encostar muito bruto nos carros Senão Vai apitar de novo Outra... Ai, vai fazer barulho Saco Hum... Alô Ah, parece... Ai Eu vou falar Parece que ele não veio Ai Ai, que isso Como é que você me viu, cara Ah, não Como é que você me viu Eu não consigo correr Ah, socorro Meu Deus Ah, errou Ai, corre boneco Se esconde, se esconde Se esconde Quieto Quieto, gente Meu Deus do céu, cara Como ele me viu Não Nem ouze Não Ih, ele travou Ele travou Ele travou, rapaziada O cara travou, mano O molecão travou Ele tá me vendo Alô Que barulho que é esse, gente Eu não consigo correr Lascou Nossa, ele me veio à distância, tá Ih, morri, rapaziada Ai, F F Brenópsico do chat F Brenópsico do chat Ai, não fiz em mim, não Nossa, dá pra correr dele Dá pra desviar dele Ai, vou cortar a zunha, hein, cara Tá na hora de cortar a zunha, hein Ai, vamos dar uma olhada de novo Ai, socorro Eu não consigo correr, rapaziada Socorro, cara Eu vou morrer, mano Eu não consigo correr, socorro Ai, errou Olha o tamanho da zunha dele Ai, socorro Para de virar Me deixa em paz Morri, rapaziada Vou ter que morrer Não tem jeito Morri, morri Vai passar por mim Ai, morri Ai, no bigode Bicho, é cansado demais Será que tem coisa esconde? Eu sei que tem coisa em cima de caminhão, né Então sempre quando a gente achar um caminhão Opa, encontrei, beleza Primeira chave Tá, vai fazer barulho Opa, demos sorte, segunda chave Não, encontrei uma parada aqui Ok Ele vai vir Eu tenho que me esconder aqui, eu acho É, tá vindo Mano, tomara que ele não me veja aqui, tá? Ok Não tá me vendo Tá, chave à direita O que é isso? Rádio Que rádio é esse? Ai, tem um rádio aqui Ligado, pô Será que atrai o bicho? Meu Deus, ele tá ali Acho que eu vou dar a volta Acho que é o melhor caminho É dar a volta Ai, mas a volta É, tá, tá, tá Parece que tem que dar a volta mesmo Eu tenho que encontrar um oxigênio Antes que seja tarde Eu fique sem Ter como correr, galera Se não lascou Ele vai me pegar de qualquer jeito Tomara que seja uma chave Ah, é o respirador, tá É o respirador, é o oxigênio É o oxigênio Tá, tão importante quanto Agora o próximo passo é encontrar essa chave Ali Piscou alguma coisa, impressão minha Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não tem nada Deve estar em cima do caminhão Tomar cuidado com esses carros É, deve estar aqui em cima Dale, 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 dale Puts, mas eu vou atrair ele Eu tenho que encontrar algum lugar bom pra esconder Na última vez não funcionou Escondou atrás do caminhão Morri Morri Vai ter que ser atrás do caminhão, rapaziada Vai ter que ser aqui atrás Eu acho que Despistamos ele Mano, se eu encontrar com ele aqui Eu vou dar o T4 Se eu encontrar de cara com ele aqui Eu vou dar o T4, mano Boa, outro oxigênio Excelente Duas chaves de 6 Ai, caramba Ai, droga Não, por favor, não vem aqui Não tem ninguém aqui, cara Por favor, não vem aqui Não vem aqui, tudo menos isso Tá Eu acho que a play é seguir o bichão Eu acho que é ele que fica em cima das chaves Outro oxigênio, será? Ai, caramba Por que você fez isso? Não É, me viu Agora eu não sei o que fazer Perdi ele de vista Fazer Scooby-Doo com ele aqui, rapaziada Tá Não vejo nada ao redor Ele foi embora, ele foi embora Deve ter alguma coisa dentro desse ônibus Certeza Dentro ou em cima Acho que a gente já veio aqui, né Ah, tem uma coisa ali Ah, com certeza Tem, tem, tem Tá, tá Tá Tô vendo alguma coisa lá no carro também Tem duas coisas, tá Aqui vai dar pra gente se esconder Apesar de ele estar perto Eu acho que vai dar pra gente se esconder Calma galera, ele vai vir Ele vai vir de algum lado Tinha alguma coisa por aqui Ali Galera, temos três chaves Três chaves e dois Três oxigênios Ah não, eu peguei mais alguma coisa O que que eu peguei? Ah, eu só posso carregar dois oxigênios de uma vez? Droga, não sabia Se eu soubesse, deixava lá Eu quero recuperar a estamina Recuperar a estamina Aquilo ali, é ele? É ele Corre Corre Recupera a estamina Tá, tem um negócio ali Vamos dar uma olhada ali O que que é Com certeza tem alguma coisa ali Rapaziada Se não é Se não é oxigênio É chave Ah, com certeza E tem uma coisa azul ali também Que vamos investigar Tá O que que é isso? O que que é isso? Ué, o que que é isso, gente? Peguei uma caneta Bic Uma adrenalina Parece Mas não apareceu nada no meu inventário Ah tá Tem adrenalina É Injeção de adrenalina, galera Pra gente correr Caramba, cadê ele? Pra gente correr rápido E alguma coisa aqui em cima da van também Talvez dê pra se esconder atrás da van Caso ele venha Como é que se sobe na van Ok, o rastreador de chave Que eu acho que agora é o momento de usá-lo Ah não, é um rádio Peraí, o que que é isso? Tem um bunker aqui Mano, será que dá pra se esconder atrás do bunker? Ah tá, é essa parada Ah, é aqui que vai tá a arma Ok, achei Chave vindo pertinho Tem uma coisa ali também Beleza, galera Possivelmente o resto das chaves estão todas aqui Estão todas aqui do lado Hum, vai fazer um baita barulhão Tá, quarta chave, galera Quarta chave Corre Ah Dá instantaneamente bastante Bastante estamina Tá, beleza Ainda bem que eu aprendi a usar Mano, que barulho que é esse, gente? Deve ser o barulho ali da arma Que eu vou usar Tá, não posso esquecer que a arma tá ali bem no centro Ali, beleza Em cima do ônibus Nossa, meu boneco Ele cansa demais Não posso correr dois segundos Ok Tem um rádio aqui Era um oxigênio Tô ficando tenso Tô ficando tenso Tô ficando sem oxigênio também Opa Vejo alguma coisa ali Tomara que seja oxigênio Pelo menos isso Ué Cadê? Ah Escondido, pô Ah, tinha dois Antigo eu tinha no New Shake Eu não tinha nenhum Eu tinha dois Falta de um O cara tá com dois aí no bolso Olha lá Rabelão Tá, vejo alguma coisa ali no horizonte Ai, parece que o Godzilla sumiu, hein Ai, tomara que seja um Pelo menos um negócio de encontrar a chave, galera Pelo menos Opa, é uma chave Excelente Excelente Quinta chave, galera Falta só mais uma Então as chaves sempre vão estar em maletinhas Tá Mano, se eu encontrar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se eu encontrar pelo menos um rastreador agora Eu sei que aqui eu já vim Aqui, por aqui tá O negócio que a gente vai usar, né Opa, calma Que isso? Tem mais um Meu Deus Mano, tem mais um Eu espero que ele tenha se transportado, véi Eu espero que não tenha mais de um Mano, não acredito Mano, não acredito que tem mais de um Caraca, eu tô ficando desesperado Opa, vejo uma luz ali Tomara que seja de chave Mas não parece Deixa eu tomar mais um Oxigênio Que tá ficando complicado aqui Encontrei, não acredito Encontrei a última chave Não acredito Finalmente Agora eles vão vir pra cá, né Mano, se eles vierem pra cá Eles não tem como entrar aqui Mano, se eles tiverem como entrar aqui, véi Vou ficar desesperado Não, não pode Não pode, não pode, não pode Bom, agora eu tenho Agora eu tenho que ativar A arma no terminal Tá Tá, 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 tá Tem um ali Mano, eu acho que tem mais de um, galera Tá, tem um hide spot ali Qualquer coisa Ali dentro É um esconderijo Eu acho que é o terminal Tá por aqui Cadê, cadê, cadê Ali É o terminal É o terminal, galera É o terminal Tá, beleza, vamos Tem mais alguma coisa aqui Caso eu precise Esse lente é oxigênio Caso eu precise fugir Eu acho que ele tá ali É ele? Não Opa Tá brincando Quê? Que isso Megazord Caraca Que jogo maneiro, mano Que que tá acontecendo, cara? Ô, louco Tirou o braço do Megazord Ainda caiu na minha cachola Não merecia Ah, rapaziada Eu achei que eu ia Ah, não entendi Parece que tem mais de um final, galera E eu morri Nesse final eu morri Esse final eu morri, rapaziada Caramba Mais um jogo loucura Com doideira pra vocês aí Eu espero que vocês tenham gostado Eu Eu particularmente gostei bastante Tô gostando de trazer jogos diferentes Com uma atmosfera diferente pra vocês E É isso O nome do jogo Pra caso você queira jogar Se chama Mega É o jogo baseado Do Godzilla O cara fazendo a introdução do jogo no final Mas é isso, galera Peço humildemente Se você assistiu até aqui Não esquece de deixar Um comentário Um like Que ajuda a engajar o vídeo E o canal E também se inscrever Se você ainda não é inscrito Pra acompanhar Mais jogos Loucura Com doideira Como esse aqui, tá De coração Espero que você tenha gostado E até o próximo vídeo Então Falou E até o próximo vídeo 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 Tchau.